O método Konomari realmente ajuda a manter a sua vida em ordem. Famosa pela criação desse método, Mel-Ri, especialista em organização, usa e ensina esse método para ajudá-lo a simplificar e organizar sua casa para um melhor estado de espírito. Aqui estão 8 hábitos diários que Mel-Ri diz que você deve fazer diariamente. 1. Comece suas manhãs com bons hábitos de energia. É muito importante começar bem o dia. Mel-Ri acorda cedo com sua família. Ela abre todas as janelas para trazer o ar fresco. Ela acredita que manter a sua casa confortável traz energia boa. Você também pode queimar incenso ou velas para aumentar essa sensação de frescor e limpeza. Mel-Ri também tenta meditar ou rezar para começar o dia com gratidão. Ela diz que fazer isso limpará sua mente e lhe dará o estado de espírito certo para começar o dia. Ela também de manhã já faz a troca de roupa tirando seu pijama. Isso a coloca no estado de espírito para trabalhar e aumentar sua produtividade. Ela diz para sempre trabalhar em algo que faça você se sentir mais confiante para fazer o máximo ao longo do dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo doses de motivação e verdades ditas de forma suave para você mudar sua vida. 2. Agradeça aos seus pertences Todos os dias, você deve agradecer aos seus pertences. Isso pode parecer bobo, mas é importante agradecer a qualquer coisa que o apoie. Da bolsa que você carregava até a jaqueta que usava, devolva ao seu armário e agradeça. Você pode até dizer isso em voz alta. 3. Mary é famosa por agradecer seus itens pelo serviço antes de doá-los. Ela também acredita em mostrar gratidão antes que cada item seja descartado. Quando você faz isso, está dando significado a todos seus itens. Você não está tomando sua vida como garantida. Posses são bens mundanos que não podem fazer você feliz como pessoa, mas sua gratidão por cada posse pode mudar sua visão da vida como um todo. 3. Beba o que dá alegria O próximo hábito que ela segue é que ela bebe com faíscas de alegria todas as manhãs. Seja uma xícara de chá ou café, o que quer que te faça feliz, certifique-se de beber isso logo pela manhã. No meu caso, é o café. Se eu não tomar um café pela manhã, não consigo começar meu dia de uma maneira boa e produtiva. Talvez isso seja algo psicológico ou apenas um forte hábito que adotei durante minha vida. 4. Purifique o lar Mary diz que começa o dia com boas energias, mas você também deve purificar sua casa. Isso não precisa ser um processo louco. Você pode fazer pequenas coisas que se somam para purificar sua casa. Isso é importante quando você está limpando e arrumando áreas da casa que não são tocadas há algum tempo. Algumas áreas não recebem muito fluxo de ar e precisarão de mais concentração. Você pode abrir as janelas para deixar a brisa fresca fluir pela casa. Acenda velas e difunda óleos essenciais para ajudar a limpar sua casa. Kondo também gosta de queimar incenso. Quando você está ocupado, arrumando e purificando a casa, você sente uma sensação de poder e significado. 5. Coloque as coisas de volta no lugar Ela diz que janta e passa o tempo com a família e os filhos e, uma vez que as crianças dormem, ela troca a água dos vasos de flores e coloca as coisas da casa de volta em seus lugares, porque cada item tem o seu lugar. Ela diz que leva menos de 10 minutos para fazer isso em toda a casa e, em seguida, ela pode ir para a cama com a casa limpa e começar o dia seguinte do zero. Temos que admitir, depois daquele dia, nos sentimos mais calmos do que normalmente e nosso hábito favorito que tiramos disso é apenas estar mais consciente das coisas que despertam alegria em nossas vidas e estar mais consciente de dizer obrigado e expressar gratidão não apenas às pessoas em sua vida, mas até mesmo aos objetos em sua vida. 6. Faça uma lista diária de tarefas Pode parecer algo que um professor obrigou você a fazer na escola, mas fazer uma lista de tarefas é realmente ótimo para a produtividade. Anote suas tarefas para o dia Inclua tudo o que você precisa fazer. Você pode incluir responder e-mails, ir à lavanderia, dobrar a roupa e checar um amigo. Não importa o quão grande ou pequena seja a tarefa, não escreva coisas que são impossíveis naquele dia. Quando você tem uma longa lista de tarefas, fica difícil se motivar. Mantenha as coisas simples com as tarefas que você pode fazer naquele dia. Você pode criar uma subcategoria em sua lista de coisas que deseja realizar, mas saiba que isso pode não ser feito. Não deixe que essa parte da lista o sobrecarregue. Quando você terminar com cada item, marque-o. Isso lhe dará satisfação a cada dia. 7. Coordene com seu parceiro Compartilhar e discutir listas de tarefas é um hábito produtivo para os parceiros. Quando se casou, seu marido e ela escreveram todas as tarefas domésticas em uma planilha compartilhada. Quando ela terminava uma tarefa, colocava um cheque do lado. E quando seu marido notava, ele enviava um simples bilhete de agradecimento. E vice-versa. Esses processos lhes ajudou a perceber o número de tarefas necessárias para viver confortavelmente juntos e quais tipos de tarefas são mais adequadas para cada pessoa. Seu marido adora cozinhar e ela gosta de limpar e arrumar. A maioria das coisas se encaixaram naturalmente. Descobrir antes de ter filhos foi muito útil. Ela não compartilha mais uma planilha de tarefas domésticas, agora que estabeleceram um ritmo. Mas continuam compartilhando horários de trabalho uns com os outros. 8. Crie uma rotina noturna Uma rotina à noite é importante para toda a família. Algumas pessoas acreditam que uma rotina só é melhor para crianças pequenas, mas todos prosperam com rotinas. Depois de chegar em casa do trabalho, jante com a família, brinque com seus filhos, vá para fora desfrutar do ar fresco, assista a televisão com sua família antes de ler um livro e colocar as crianças na cama. Você pode criar sua própria rotina. Você sabe o que funciona melhor para sua própria família. Quando seus filhos estiverem na cama ou quando o dia estiver chegando ao fim, é hora de fazer as coisas. Você pode colocar os itens de volta ao lugar, relaxar para ler um livro ou lavar a louça. A parte importante disso é manter uma rotina. Às vezes, a rotina será descartada e tudo bem. Todos na família e, claro, você mesmo, irão prosperar seguindo uma rotina. Mary prioriza as coisas que despertam alegria em sua vida. Ela quer manter o foco nas coisas que ela valoriza. Se você quiser despertar alegria em sua própria vida, comece fazendo essas oito coisas todos os dias. Você alcançará clareza e felicidade ao se esforçar para viver sua vida ao máximo. Se você não assistiu ao último vídeo do canal, eu vou deixar aqui do lado para você assistir agora. Um abraço para você e até o próximo vídeo.